E aí pessoal, Sagat na área, trazendo hoje para vocês essa coleção DC Icons, né, alguns personagens DC que estão sendo lançados aí, nessa escalinha bacana para quem coleciona figuarts, começando hoje aí com a Harley Quinn, vambora! Então essa é uma linha que eu gosto bastante, já tenho o Batman, né, a primeira versão lançada dele, e eu gosto pelo seguinte, eu sou muito fã dos figuarts e me acostumei bastante com a escala deles, e essa linha é bem compatível em termos de escala com os figuarts, então essa é uma das coisas que eu gosto bem dessa linha, por isso a qualidade da linha eu acho bem bacana, a pintura, os detalhes, acessórios, as mãos essas, eu acho bem legais, e os personagens que estão sendo lançados até agora são personagens icônicos, realmente, como sugere o nome aí, né, o Icons da linha. Único porém, que a linha não agradou muito, principalmente aí no ocidente, né, que o pessoal tá acostumado com escalas um pouco maiores, então tá incógnita assim se a linha vai pra frente, se vai parar ou se não vai, já cancelaram aí, ó, algumas figuras, né, disseram eles que foram canceladas por conta dos varejistas, né, que era o Besouro Azul, foi cancelado, os varejistas disseram que era uma figura que não estava sendo muito aguardada, tal, falaram que cancelaram por isso, mas que a linha iria continuar, vamos ver o que vai dar, fato é que eu gosto bastante, enquanto estiver sendo lançado, eu vou pegar esporadicamente algumas figuras dessa linha. Então, começando aí pela caixinha, a caixinha segue o padrão de todas as figuras aí da, dessa, dos Icons, né, uma caixinha de papelão, plástico transparente que mostra figuras, acessórios, o símbolo, né, o logo da Icons aí, o nome da figura, Harley Quinn, atrás tem a foto de algumas outras figuras da série, certo, aqui também, então, Icons, parte de cima, logo aí, remetendo a Harley Quinn, então, caixinha bem simples, não tem muito o que mostrar, vou abri-la agora, pra gente ver a figura e os acessórios dela. Então, vem aí com o manual, onde dá pra ver como é efetuada as trocas de mãos, troca de cabeças, que é bem simples até, né, tá aí o super, só puxar e encaixar a mão, só com a meia, a cabeça também, só puxar e encaixar, as mãos também, e a Harley Quinn na parte de trás. Tem muito segredo, manualzinho bem simples, então, tá aí, só por curiosidade, tá aí o manual. Começando aí com os acessórios, ela vem, mãos, essa mãozinha aqui, puxando o gatilho, tá vendo? A luva preta, né, a mão esquerda, mão direita, vermelhinha, que dá pra usar, colocando, né, pra segurar o martelo, mão esquerda preta, também, com a empunhadura, pra segurar o martelo, né, o 3-8 com uma rolha na ponta, bem icônico, né, da Arlequina, tudo de plástico, tá, cabo muito bem feitinho, e o icônico martelo da Arlequina. Né, esse aqui tem que vir, não tem jeito. Tá aí no detalhe, ó, muito bem feito, simulando uma madeira aí. Nossa Senhora, o gato derrubou minha fita. Tá aí muito legal, muito icônico, não tem como não vir com esse martelo. Então tá aí, esses são os acessórios dela. E aqui tá ela. Figurinha fora do blister. Arlequina. Vou mostrar os detalhes aí pra vocês. O rosto dela tá muito bonito. Gostei demais, tá. Principalmente por ser uma figura pequena, né. A pintura é muito difícil nesse tipo de figura. Mas tá muito legal. É, só deixo uma ressalva aqui, ó. Na parte de cima do óculos dela, dessa máscara, né, óculos não, da máscara, veio com uma falha, ó, de pintura. Tá branco por baixo, aí deu o que seria preto. Mas fora isso, no geral, a figura tá muito boa, muito bem pintada. Tá bem legal. Dá pra ver os detalhes das cartas, né, aqui no braço dela. Uma pintura fosca, né, eu não gosto muito de figura, que vem com aquela pintura brilhante, ou com a cor do plástico brilhante. Ela tá fosca, tá bem... Bem legal, ó, as marcas aqui atrás. Uniforme clássico aí da Arlequina. Aqui, ó, uma borracha, um plástico mais maleável. Tá vendo? Bem legal, muito bonita. Bem feita mesmo. As articulações aí, pra quem já conhece a linha Icons, é bem parecida com os demais. Olha isso aqui pra baixo. Isso pra cima. A cabeça mexe livremente, por todos os lados. Braços abre 45 graus tranquilamente. Articulação entre ombro e bíceps. Articulação dupla no cotovelo. Então, ela flexiona bem. Extensão, flexão de punho, giro de punho. Quadril. Ela tem essa flexão e extensão de tronco. Giro no tronco. E aqui no quadril, também tem extensão e flexão. Abre a perna quase que totalmente. Flexão de joelhos. Articulação dupla. Flexiona totalmente. Muito bacana. Principalmente se tratando da Arlequina. Tem que ser uma figura bem poseável, né? Extensão e flexão aqui do calcanhar. Ela tem esse joguinho aqui no calcanhar também. Uma figurinha bem bacana. Gostei demais. Não me arrependi, né? Não é dessas figuras que às vezes você pega e fala Porra, mas que porcaria de figura e tal. Não. Bem legal mesmo. Eu vou colocar ela aí do lado de algumas outras figuras de outras linhas pra que vocês tenham aí a ideia da escala dela. Com qual linha bate, com qual não bate. Principalmente pra quem se apega muito no lance de escalas, tá? Tá aí. A Arlequina junto com outros outras linhas, né? A Arlequina, DC Icons. Coringa, o Joker, né? Da linha Multiverse. O Aranha Figuarts. E o Cyclops aí da linha Marvel Legends, né? Então você vê que a escala é bem compatível aí com os Figuarts. Porém, ela fica muito pequena perto aí do... da linha Multiverse. E com os Legends até que passa por ela ser uma menina, tal, mulher. Ela é mais baixa que os homens aí. Então, até dá pra... Até passa, apesar de ser DC, Marvel, tal. Mas pra quem se apega ao lance de escala, ela tá dentro. Vou usar a reguinha do João aí. De novo. Sumiu minha trena. Ela tem 15 centímetros exatamente, tá? Praticamente o Aranha tem 14,5. Então ela se encaixa aqui. O Aranha é baixinho, realmente. Ele é mais baixo até que as outras figuras da linha Figuarts. mas ela se enquadra bem dentro da linha aí, tranquilamente. É isso aí, pessoal. Reviewzinho curto. Não tem muito o que mostrar aí da figura. Espero que vocês tenham gostado aí do review da DC Icons. Quem gostou, deixe um comentário aí. Se inscreva. Curta. Compartilhe aí com o pessoal. E vai ter mais figuras aí dessa linha que tá chegando aí pra mim. Espero que vocês tenham gostado do review. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo.